Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma A Barra da Leste Ei, pode pá, você é o vini que define na sessão No diminutivo é vininho, no aumentativo cê cuzão Porque eu faço a improvisação no aumentativo Talento seu, vinão Vinão, vinão, a rima no caminho Então cê tá ligado que aqui eu não tô sozinho É que eu sou livre tipo um passarinho Na verdade é diminutivo, na minha rima é o vininho Ah, pode pá, sem maldade, sem maldade Faço o freestyle aqui na criatividade Até porque cê sabe que eu sou sagaz Passarinho, eu sou colibre, andando pra frente e pra trás Aê, cê falou do guvudo com os caras Sabe que mano, a rima aqui que te escancara Ah, mano, volta pro seu lençol Cê tá fedendo pra... Ih, cê tá travando, calma o aliado Pelo verso, batalhando com o Jota emocionado Cê falou de vininho, mas aqui eu já tô a mil Realmente é leitinho, cê só tem rima infantil Só tem o rima infantil, faço a rima na sessão Eu sou tipo César, infantil é minha canção Você é tipo colibre, sem mentira Você não é o colibre, é a cultura o curupira Ele falou de Jota Pinho Sol, sem maldade Fazendo o freestyle sabe que essa é a verdade Jota Pinho Sol, sabe que eu faço por amor É Jota Pinho Sol, Rafa Braga, senti essa dor É do gueto, também senti essa dor Porque minha pele é de preto É, rima pra criança na verdade Rima pra criança porque o rap não tem idade Ih, é quatro mano, eu tô buscando E com certeza agora Cê é maldade, só que eu rimo com amor Sua mente é mais confusa que a do apresentador Aê, cê tá tirando aqui comigo E com certeza cê não faz o verso real improviso Mais que o apresentador, se liga, a rima é da hora Se a bolinha tá no meu nome, eu boto você pra fora Calma, se liga que eu faço a rima na sessão Então, não vem gesticular com essa mão Tudo bem, mas sabe que esse é o momento Temer, se bota pra fora Mas não põe conteúdo pra dentro Aê, sabe que é sem maldade Fazendo o freestyle com criatividade Falou do cara, só que cê é nerd Sua mente é mais embaraçada Do que a porra dos seus dead Maluco, cê quer rimar com o Luan Cê é fã Depois da batalha Pum, pum, pum Barulho pra essa batalha, familiar Essa é a hora que eu bato nele, né? Peraí, o segundo Boca as ideias Mas aê, sem mais delongas Barulhos para quem gostou Nas imaginas de JP e Dropé Barulhos para quem gostou Nas imaginas de Luan e Vini JP e Dropé Eita, um a zero Um a zero e tudo que vai Nunca deixe um apresentador nervoso Nunca se dê Yeah Trap de qualidade Trap de qualidade Trap de qualidade Tipo assim Tipo assim Ah, lembro que no round passado cê falou que No cigarro nós um trago traga Lembro que cê tinha falado do mano A tela do Rafa Braga Só que Melhoria pra minha quebrada Eu espero que os políticos traga Que os cara que julga Mas pela cor da pele Essa porra é uma praga Maldade cê não faz o fita ali Que é mais pesado no detalhe JP faz o fai Só que eu já esbarro Engraçado político Trazendo pra essa cidade Não é traga Só fumando seu cigarro Entendeu? Essa que é a parada Ela diz JP na primeira fase Mas sabe não tá maduro Na próxima fase Então além de tá confusa Certeza que ela tá Prevendo o futuro Tá prevendo o futuro Tá prevendo até o futuro Sua rima eu não aturo Esse é o repente Na verdade Tá prevendo o futuro Vou quebrar Vou ficar a banca ali Eu no vidente Vou fazendo a rima séria Porque aqui eu vou improvisar Realmente Eu faço reto pra criança Porque a criança preta No futuro pode ser a cara ou com o K É É uma criança preta Sua vida de mano Sabe que agora eu preto Até porque Esse cara é contraditório Sua camisa é branca E tá escrito que Explica essa parada pra mim Ou se eu vacilou Sinceramente Cê não entende Por isso que o Doutreki Vai chegando aqui na base Cê nem caixa Por isso que nós Cê falou que ela tava Até prevendo o futuro Tá ligado que na sua rima Que não fica na assombra Tô juntando dinheiro Para caralho Porque nessa porra Mano eu tô prevendo Minhas contas Ah Vê se cê entende O que eu falo Pra apagar essa porra E não se esqueça Ele tá com a camisa do gueto Mas é hip hop Hip hop Você ouvindo o David Dicker Não adianta você Tá multiplicando dinheiro Arrombado Cê não tá entendendo Eu sou inimigo É tipo de cara Que tá multiplicando dinheiro Agora se pergunta Se ele divide com os amigos Não Cê não faz o verso Mas cê tá fudido Tá ligado que agora Eu já cheguei Por isso de cara Com cá Eu tô matando os racistas É com o KKK Ele tem que dividir com os amigos Faça rima séria Porque aqui eu sou verdadeiro Na hora de criticar Você tava Na hora de falar Você tava E agora você quer dinheiro Vou fazendo a rima na sessão Só não se liga Que a rima aqui é na moral Claro que minha camisa É branca escrito gueto Porque cê não sabe Na igreja É universal Ele fala até É de David Guetta Sinceramente Cê sabe que você é um bote Só que cê não entende Que nós íamos moleque de quebrada Sempre dando fuga do David Gott Cê nunca vai entender Sabe nem meu mano Que agora eu vou dizendo Cê tá abatido Eu queria matar os meus inimigos Mas eu que sou péssimo de conta Lembro a tela do Racionais Uns anos atrás Mando na sessão Cê falou pra dividir dinheiro Com os amigos Com uma faixa do bolo O senhor aí tá doidão Não sei Se você já ouviu Se cê conhece rap Que é de quebrada Vai amassar o caralho Maluco Se amassar Nós decidimos enquentar Calma lá Cê não tá entendendo Que é de quebrada Com certeza Agora cê perde o JP Uma faixa do bolo É o caralho Que nós já passou fome Hoje em dia eu quero Açoteer Essa que é a fita Cê não tá entendendo Mas cê tá ligado Que agora cê roubou treta Então agora tá bom de açúcar E cê quer glacê Vai se fuder Maria Antonieta Maria Antonieta Eu vou fazendo a rima Aqui é sem treta Porque a rima não consome Você quer a sodiê Eu quero o Outback E a soianquia no meu nome Calma se liga Você falou do David Got O MC de Facebook Eu sou o David Amiri Se retire Que eu vim pra quebrar Todo David Duke Tudo bem Cê sabe que agora Isso é um fato Ele vai quebrar Todo David Duke Mas sempre abre o bico Igual um fato Isso que você não entende Meu mano Pode fazer essa cara De deboche na moral Cê sabe que o Doflank Vai chegando No estilo do Mano Brown Cê que falou Que é pato Faz trap 6 Faz um trap Isso é normal Só que Cê é pato Fala a língua do pato Todo mundo falando Quacoacoa É tudo igual Os traps Que os cara faz Mesma língua Sabe que o pistário É no capricho Quando os cara Vai fazer uma letra Um fala com o outro Fala Nossa eu ia falar isso A verdade é que Nós é tipo pato Na quebrada Cê não entendeu Que isso aqui Não tem esperança Nós é tipo pato Na quebrada É malandro Nós tem o dedo junto Pra não usar aliança Essa que é a fita Cê não tá entendendo Mas agora Desacate Enquanto você É o cachorro Tem duas patas Nós é quatro Nós tem quatro patas Vocês tem quatro patas Eu faço a rima Que eu vou improvisando Isso que predomina Cê viu que o DJ Mudou o beat Você continua com o mesmo papo Muda o mesmo beat Cê continua a mesma rima Vou improvisando Sabe por que eu faço Minha rima séria Porque eu sou verdadeiro Fala que é sem aliança E quer rimar para criança Esse trapper bosta Só fala de dinheiro É que o beat Vira tudo bem Sinceramente mano Cê sabe que agora Vou dar um papo pra tu Ele não muda de rima Mas nós não tá reclamando Se você não mudou Essa cara de cu Aê Então fala pra mim Essa parada Sinceramente mano Sabe essa é a fita Ele quer debochar Mas se eu der um soco Nessa parada Ele vai chorar e grita Flow 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 Esse terceiro round, quem vai também, né? Uh, uh Pra onde, família? Vini versus Dopré Mesma fita, 4222 Aí, terceiro round, então, máxima energia Em família, tá todo mundo de pé Escutando a zima, então, mano Só gritar no bagulho, só levantar a mão Mandar aquela vibe, sentir o beat, tá ligado Solta o beat DJ, adê Começa Vini começa Oh, 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 oh Oh, oh, oh Trape de qualidade Trape de qualidade Trape de qualidade Trape de qualidade Bum-bap de qualidade Bum-bap de qualidade Ó Vou fazendo uma rima que é séria aqui na proposta Então agora rima, você já vem com a resposta Você já vem com a resposta, você já vem com a resposta Eu venho com a cara de cu e você com as rimas de bosta Calma, eu vou rimando, eu faço improviso que eu vou improvisar É claro que minha rima é esperança, rima pra criança Para ensinar, para ensinar Vou fazendo uma rima que é séria, rima, aceitação Você não improvisa, não, tenta seu computador Rima de bota, meu mano, tipo o jogo do popo Sabe, meu mano, que agora falou merda, sua vida é o no popo Infelizmente você é burro e devopo Porque esse cara aqui não faz rap pela cultura, só pelo popo Aê, saca como o que se faz, sabe, maluco Fazendo freestyle, mano, você sabe que agora o teu preto não é caduco Pois você falou que eu fiz rima de bota Sinceramente, você é arrogante, eu vim com a rima de bota E a mente da plateia que é fertilizante Mente da plateia que é fertilizante, fertilizante Se sua rima é de bosta, então me chama desinfetante Pô, fazendo improviso, rima que é séria Nessa track, você fala que eu sou fácil por popô Olha o papo no seu grab É, ele é desinfetante, sinceramente, sabe que eu sou MC Desinfetante, tá rima no mal Onde é o mosquito? Desinfeta daqui Porra, na moral, vacilão Fazendo freestyle, meu mano, você sabe que eu tenho argumentação Cê pode falar que você tem argumentação Não sou mosquito, eu sou bosque, representa gratidão Por isso cê não vem, minha rima desenrola Se a mosca é gratidão, cê não rima nessa escola A mosca é gratidão, a mosca é gratidão Eu te mato e te enterro, me chame de varejão E aí, o que cê vai dizer, xará? Quando dou pra mim, rima sua cara, eu vou esburacar Cê é chama de varejão, faço a rima que aqui encaminha Então cê quer ser o couveiro, só porque tem uma valvinha Vou fazendo improviso, que a rima eu analiso Então não vem com sorriso, que agora eu quebro o seu indeciso Sabe por que eu quero virar o couveiro? Vou te explicar, meu mano, não tá rimando Eu quero virar o couveiro, só pra matar quem tava me matando É isso mesmo, isso é freestyle de verdade É isso mesmo, próxima vez é tentar de novo, novidade Barulho pro terceiro round Só um MC passa pra próxima, só uma dupla passa pra próxima fase, certo? Da forma que aconteceu Muita atenção, barulho pra quem gostou das rimas do Mano Vini Barulho pra quem gostou das rimas do Mano Dupré Dupré em JP para a próxima fase Barulho pra Luan e Vini, aí família Da hora, da hora